E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Novamente com a participação da minha prima, Daisy Rosa. Deixa o Instagram pro pessoal. Daisy Rosa, underline 99. Vai tá passando aí, segue ela lá, me segue também, Babi Rosa 99. Não se esqueçam de se inscrever no canal e já deixa o like, porque esse vídeo é sensacional. A parte 1 dele com os importados vai tá passando aqui. E agora mais acessível pro bolso, nacionais, como conquistar essa gatíssima de cara. Chegar e fazer aquela ótima impressão. Vamos ver. Bom, eu separei aqui vários perfumes, né, com uma pegada mais romântica, sensual, adocicado. Aquele esquema que a gente conhece que seduz legal, né. Então, também tem muitas novidades, viu gente, que não apareceram no canal aqui ainda, que eu acho bem legal. Primeira fita olfativa e vai dar nota de 0 a 10, de acordo com... Se o cara chegar nela, qual a chance de 0 a 10 de ficar com ela usando esse perfume? De novo essa história, de novo. Então é sensacional, eu adoro. Vamos lá. Quero deixar claro que fui atacada nas baladas. Ah, não foi. E fui, fui atacada. Eles chegaram, ah, eu tô aquilo que você falou. Mas legal, gente. Vamos lá, eu tô escondendo o frasco dela. Que nota que ela vai dar. Eu achei ele fresco. Ele é. Ele é mais fresco. Mas é gostoso. Acho que não pra noite, mas numa tarde, assim, tipo no open bar. Ah, é. Chegar assim, com papo legal. Chegar lá rave ali. Gostei, vou dar 7,5. 7,5 para o Natura K. Gente, eu acho esse frasco aqui muito legal. Ele imita um cantil. A cor azul, ele lembra esse toque mesmo aquático, oceânico, fresco. É muito delicioso de sentir. Com certeza agrada. Também concordo que seria mais pra um ambiente mais quente, mais de tarde. Não tão à noite, mas aí ele agrada, né? 7,5. Vamos lá pro próximo. Vamos agora pra segunda avaliação. Fita olfativa pra senhorita. Tá polêmico. Esses vídeos são polêmicos. Ela fica nervosa. E eu só fico rindo, que é engraçado. Vai, sente cheirinho de 0 a 10. Chances de ficar com você. Tô escondendo o frasco dela aqui. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Desisto dessa vida de avaliação. Eu achei ele fresco. Mas é doce ao mesmo tempo. Eu vou dar 7,5 também. 7,5 também. Eu não tenho muito o que falar, porque... Tá. Ele é fresco mesmo, gente. É o Quasar Brave da Boticário. Só que ele também tem esse lance meio picante. Ele sim tem notas frutadas, deixa ele mais doce. Esse perfume aqui, ele é bem misterioso, bem gostoso. De sentir sedutor. E ficou com 7,5 também. Terceiro perfume agora. Pode sentir ele. Gente, esse perfume até eu senti há pouco tempo. Ele é um lançamento. Vamos lá. Que eu acho que ela nunca sentiu antes. Não. E não gostei. Não gostei. Meu Deus. Já, já detona. Meu pai tá rindo atrás da câmera, ó. Não gostei, péssimo. Então não ia conseguir ficar com você. A pessoa ia passar, já revelou. Já revelou. Já revelou. Você desvia. Assim não dá. Aí dói, né, gente? Aí dói. Desviou. Vou dar 5. 5. Nossa. Acabou agora com a Natura, gente. Acabou. Acabou. Então esse aqui é o lançamento Química de Humor. Que foi lançado pra agora, né? O Dia dos Namorados. Era pra ter essa pegada de namoro. Mas não agradou a Deise. Ele tem bastante romã, gengibre. Acho que o gengibre que você não gosta, né? Eu não odeio gengibre. É, ela não gosta de gengibre. Então talvez um gosto mais pessoal, gente. Ficou aí com o Natas 5. Depois da bomba do último lançamento, vamos pra outro lançamento. Que eu tô com medo agora. Agora eu tô apreensiva. Calma. Vamos lá. Nem todos são ruins. Nem todos. Vamos ver. O que você acha desse? Esse eu gostei. Gostou? Gostei. Gostei. Eu acho que ele é um pouco doce. Que acho que tanto homem quanto mulher pode usar. Porque ele é bem... Eu ia falar isso. Você ia falar que ele é doce. Então não encaixa tanto no gosto da Deise. Que vocês sabem bem que é mais cheiro de macho, né? Eu acho que ela até citou ali que é mais compartilhável. Ele também foi lançado pra essa época do Dia dos Namorados. Então eu acho que esse lance de ser compartilhável entra assim. Com sua nota. Eu sou bem seletiva. Eu vou dar 7. 7. Então o lançamento da Eudora. Club Six Class. Gente, eu gostei desse perfume. Ele é bem docinho. Conquista sim. Mas é aquelas, né? Vai de gosto. O dela foi 7. Vamos pro próximo. Ver o que ela acha desse. Ó. Vamos aguardar. Tá passando o nome do perfume aí. Aí vocês já ficam assim. Ah, será? Quem conhece os gostos dela já fica assim. É, eu gostei. Hum. Mas eu achei que... Não sei. Ele tem um cheiro estranho. Estranho? Estranho de quê? Ah, ele é gostoso, mas ele é estranho. Eu não sei do quê, mas é estranho. Faz sentido, né, gente? Um cheiro de mato. Um negócio estranho. Um cheiro de mato. Me dá 7. Eu não aguento, gente. Um cheiro de grama cortada. Natura Homem Verum. Eu amo esse perfume. Grama cortada. Bom, ele tem muitas notas verdes, como o frasco remete. Mas ele também tem um couro, uma madeira. Eu pensei que ela ia gostar mais desse perfume. Mas a nota verde se sobressaiu pra ela. Então, tudo certo. Nota 7. Vamos pro próximo. Você tá solteira, né, Deise? Eu tô. Agora a gente já entende, entendeu? Porque ela é seletiva há pouco, né? Sou muito. Tá lindo. Não gostei muito. Não me agrando. E esse? Não sei. Então é a cara dela. A cara dela é sensacional. Ai, linda. Você está de rir, gente? Está rato, sim. Mas não gostei, não. Não gostei, não. Por que você não gostou? Não sei. Que nota, então? 5. Nota 5 pro Musk da Avon, gente. Esse perfume é difícil mesmo. Ele causa controvérsias. E ele é bem picante, doce ao mesmo tempo. Mas não agradou. Não agradou. Tá legal pra dele. Não tá bom. Que nota foi? 5. Puts. Vamos ver o que ela acha desse aqui também, gente. Outro lançamento do Dia dos Namorados. Os lançamentos não estão agradando muito, por enquanto. Vamos ver se esse muda. Esse vídeo é de trollagem? É. Então pode, gente. É possível. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela não tá gostando. Não tá gostando. Cheiro da sopa da avó. Sopa da avó. Meu pai morre. Ai, gente. Não dá. Cheiro. Não sei. Eu também sinto isso, gente. Por quê? Não sei. Que nota, que nota, que nota. Não dá. 5. Que nota dá pra sopa? Que nota? 5. Mas pra sopa da minha avó é 10. Ah, tá bom. Mas pro perfume é 5. E.G. One You. Também lançamento e meio complicado esse perfume aqui. Meio complicado. Vamos ver esse agora. Vamos ver o que ela acha. Ai, meu Deus. Tá ficando difícil, né? Ela não tá gostando, gente. Vai ser difícil achar um primeiro, segundo, terceiro colocado. Vai fazer um pódio aqui. Mas esse... Hum... É bom. Olha. Ai, Luia. Som de anjos. Eu já achei que você tava me trollando, de verdade. Ai, é complicado mesmo, gente. Vocês sabem muito bem que se tivesse Malbec nesse vídeo, ela ia amar. Mas, assim, não vou trazer coisas que vocês já sabem que ia agradar a ela. Vamos trazer coisa diferente. Uma trollagem, mesmo assim. Sabia. Mas, é... Vocês sabem, né? Malbec agrada. Eu vou dar... Não sei, gente. Oito e meio. Oito e meio. Ó, o melhor até agora pro Feeling Impulse, da Rinode. Tem que ser Rinode, né, gente? De novo. O Rinodeiro tá aí feliz agora. E que alegria. Oito e meio. Ele é bom. Ele me agrada. Eu acho esse perfume sensacional. Eu gosto muito desse perfume. E tá aí, hein? Já tá no pódio por enquanto. Vamos ver. Pelo amor de Deus. A gente saiu do oito, né, gente? Saímos lá. Passamos a meta. Agora vamos dobrar a meta. Vamos tentar. Difícil essa mocinha aqui. Difícil. Se vocês assistirem meu vídeo com os importados, ela tem um que... As notas são maiores. Então, eu sou requintada, né? É, porque esse vídeo eles quiseram me trollar, entendeu? O outro tava de boa, mas... É, de boa. E aí, você gostou desse? Eu gostei. O... Quanto? Oito. Nota oito. Então, você gostou mais do Rinodeiro? É. Mais gostoso. Esse aqui, gente, é o Natura Homem Corágio. Ele tem bastante fava tonka, muitas notas amadeiradas. E ele até lembra, assim, ele é bem baladeiro, sabe? Tem um lance achicletado, uma pegada bem legal. Eu amo esse perfume aqui. Recebeu oito. Vamos pra última avaliação. Último perfume. Vamos ver o que ela acha. Cheguei ao fim, graças a Deus. Superou essa dificuldade. E vai voltar mais vezes. Eu gostei. Uma pina, uma pina. Você tá presa comigo agora. Você gostou? Eu gostei, gente. Eu gostei. Que nota você dá? Eu vou dar... Oito. Oito. Tá bom, né? Você vê que a gente meio que montou o pódio aí. Depois a gente vai decidir um primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas, então, ela deu oito pro Coffee Man Duo, da Boticário. Gente, esse perfume aqui, ele tem o quê? Coffee, né? Bastante café. Mas ele é... Ele é doce, assim. É. É aquele café de quem tá apaixonado, sabe? Melado. O café melado mesmo, né? Tacou açúcar, eu também acho. Porque ele tem o lance de ser café cremoso, mas ele tá mais pra doce mesmo. Então, nesse vídeo, ganhou, mais uma vez, Rino Dê, gente. Feeling Impulse. Tá aí em primeiríssimo lugar, com oito e meio. Olha lá que garota propaganda. Me contrata mesmo, garota propaganda da Rino Dê. Gente, podem ficar felizes. Eu sei que vocês estão aí muito felizes no comentário. E agora ela vai ter que escolher entre o segundo e o terceiro lugar. Então, vai lá. Pode sentir as suas fitinhas olfativas em cada mão. Vamos ver. São os dois que receberam nota oito. Vê qual que ela prefere. Se é o Coffee ou se é o Coragem? Esse em segundo. Em segundo, então? Coffee. Coffee Man Duel. E em terceiro lugar, Natura Homem Coragem. Então, essa é a classificação de hoje. Pode segurar aqui seu primeiro lugar de novo. Garota propaganda dessa, né, gente? Mais uma vez, se inscrevam no canal. Deixa o like. Gente, eu adoro ter a Deise aqui. Eu me divirto muito. Ai, ela... Sendo cruel, não. Mas eu adoro. A gente tem... Eu tô começando a duvidar de que ela gosta de mim. Para, gente. Que isso? Que... Mas, sério, eu acho muito divertido gravar com alguém. Então, eu quero trazer ela muitas outras vezes. Deixa aqui sugestões nos comentários. E é isso. Eu quero deixar um aviso. Pra quem usa ou vai adquirir esse perfume. Mandem currículos. Então, pode colocar o e-mail. Eu abriro a vaga para namorado. É isso. Mozão 2019. Manda um e-mail aí embaixo. E em breve faremos o quê? O quê? Deixa eu explicar. Como na fita. Às vezes o perfume não projeta bem, vamos trazer homens. Tá vendo? Inspira. É, isso aí. Vamos trazer homens aqui. A gente é borrifa. Borrifa e borrifa. Borrifa no congote aqui, ó. Mas é isso. Então, até a próxima de... Beijo, gente. Quer dizer, vai virar uma zona, então. É isso.